Está na hora de escondidinho de zumbi! Ele só quer fazer amigos, poxa! Zumbi é um santo remédio para soltar o intestino! Esse cara aí apodrece qualquer polidense! Vem cá amigo, eu quero ser só amigo, vem cá! Está aí, o zumbi de Calouros! Que belezura! Que belezura! Tchau! Mendoza! Tchau, Maria! Que senha amiga! Tchau! 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 Direto do outro lado da vida Vai, Jenny Joplin Pastinho novo, gata Me ensina aí Isso, agora dá um tchau pra sua bike Zumbi Meliante descendo